Só de sacanagem, dessa vez é pra valer! Ó doideira, DJ, pode voltar! Vá! Eu vim, eu vim, de lá da zona sul, e quem não acredita? Mas eu vim, eu vim, de lá da zona sul, e quem não acredita? Araruta, araruta! Araruta, araruta! Rema, 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 remador Beleza! Eu trocador, corpo e galista Beleza! Eu, motorista, policial! A professora perguntava A E, A, U, I, os alunos respondiam A professora perguntava A E, A, U, I, os alunos respondiam Bonde sinistro, bonde do terror Só entra nesse bode Bonde sinistro, bonde do terror Só entra nesse bode E se a canoa não virar Olê, 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 olá Vamos lá, vamos lá Eu chego lá E se a canoa não virar Olê, olê, olá Eu chego lá Fala aí, meu mano preto Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Demorou formar Oh, 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 oh Cadê o isqueiro? Demorou formar Olha aí o sabonete Com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Olha aí o sabonete Com cheiro de violeta Ele é feito pra passar Vamos lá, vamos lá Alô, menina Eu estou passando mal Porque passaram Pode micô Alô, menina Eu estou passando mal Porque passaram Pode micô Agora, moleque Quero ver geral, hein Unga, unga, unga Vamos lá Eba, eba, eba Vai, unga, unga Eba, eba, eba A Silvia E o DJ A Silvia E o DJ Ó, pegadão, ê Ó, se fala não, ê Ó, pegadão, ê Cararuta 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 Vem aqui, vou cantar Cararuta 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 Agora, é assim ó Eu vi papai no velho Sentado no rubé E quem não acredita? Cararuta 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 E quem não acredita? Cararuta 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 Deixa de bobeira Pare de gracinha Vai tomar um banho Todo mundo sabe Sabe de verdade Que tem vagabunda É, é A onda do momento Todos já vão saber E aí? A onda do momento A onda do momento